Bom gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse pano aqui eu coloquei, porque tá pingando, aí tem um sofá aqui. Aí ele fica manchando aqui, né? Acaba dando bolou, alguma coisa assim, ó. Tá vendo, olha. Acabou de pingar um pinguinho, tá vendo? Olha. Sempre que começa a chuva, é isso, meu povo, olha. Essa daqui é a parte da sala, que fica aí pingando, né? Que a laje, né? Você faz uma coisa, resolve uma coisa e piora outra coisa. Esse pano tá aqui pra não ficar batendo aqui e respingando cá, né? Porque eu vou colocar um balde, alguma coisa aqui depois pra ficar... Porque eu vou subir lá na laje, vou levar vocês comigo pra mim tirar a água de lá. Vou mostrar pra vocês a situação da parede. Ó, nessa parte aqui em especial, ó, tá vendo? Tá molhado. Ó, de fora a fora aqui, ó, tá molhado, tá vendo? Aqui em cima da bancadinha, a gente tinha que colocar balde, porque enchia de água. Ali também, ó, tá vendo? Ó, tudo molhado. Vou subir lá em cima e fica escorrendo aqui, ó. Essa água aqui, parece barro, alguma coisa assim. É, vou mostrar pra vocês. Olha aqui também, ó, tá vendo? Tudo molhado. Agora vocês estão no episódio Chaves. Aquele episódio da Dona Florinda que fica com a casa cheia de balde. Esse daqui é pó de café pra me botar na plantinha. Ali tem uma escada, aqui tem um rodo, alguma coisa assim, ó. Ali eu nem falo nada, que é encostado no barranco, né? Mas é isso aí. Vou mostrar pra vocês em cima. Fica pingando água direto aqui da laje, que é dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Dessa parte aqui que fica pingando. Então, é isso aí. Vou levar vocês lá em cima, que eu vou ter que tirar a água lá de cima. Aí vocês vão ver. Então, gente, vou mostrar pra vocês a situação aqui de cima da laje. Toda vez que chove, termina a chuva, a gente tem que subir aqui e tirar essa água aqui com o rodo. Porque fica vazando água lá direto. Olha só a situação, ó. E olha que choveu um pouquinho, né? Muito assim. Aqui também, ó. Essa água aqui fica vazando tudo lá. Eu tinha falado ali embaixo, que uma melhorou um pouquinho lá embaixo e piorou aqui em cima. Por que piorou? Vou colocar a conta disso daqui, ó. Melhorou um pouquinho, que parou de descer aquela água de encher balde. Mas, por outro lado, a água fica toda empossada aqui, ó. Aqui e aqui. A gente tem que tirar. E aqui também, ó. Olha, tá vendo? Essas águas ficam tudo aqui, ó. É terrível pra quem tem alergia a essas coisas assim. Como meu filho tem uma alergia. Que hoje mesmo, a gente tava pensando em... Hoje é aniversário do Zé Carlos. Então, gente, deixa aí uns parabéns pra ele se alegrar. Uns comentários, tá bom? Mas a gente tava querendo levar ele pra emergência. Porque tá com o olho, gente, igual uma bola de fogo. Oi, Júnior. Oi. Oi, Júnior. Oi, Júnior. É. Tá com o olho, igual uma bola de fogo. Aí... Aí é isso, gente. Quando a gente... Por exemplo, se a nossa situação hoje tivesse assim, pra gente mudar pra cá, a gente não mudaria. Porque logo que a gente mudou, a gente já ia reformar, inclusive tinha uma... Construir o quarto, hein? Pra acabar com essas águas. Tem até uma breta ali, ó. Brita ali. E tem uma brita aqui atrás também, desse pé de pitanga aqui. Mas aí aconteceu essas coisas, e acabando que agora, né, a gente fica nessa situação. Mas aí, pra tirar a água, a gente faz assim, ó. Tem que fazer, né? Porque tem água... Olha só. Olha só a quantidade de água. E choveu pouquinho, hein? Choveu muito não. A minha mãe tá com um voo. A minha mãe tá com um voo, um voo do grão. Eu vou pegar com ela agora um pouco. Deixa ela quietinha, né? Senão, ela vai querer vir pra cá, ajudar a puxar a água. Já tem 80 anos, gente. Mas a bichinha dura não quer, né? Tem mais disposição que uma pessoa com 40. Olha, vou tirar essa água daqui, ó. É muita água. Aí, tirando essa água daqui, aí vai parar de pingar a água lá embaixo. Vai parar de molhar a parede, vai parar um monte de coisa. Só depois que chover de novo, a gente vem e faz tudo de novo. Pra lá, eu costumo deixar sozinho, porque pra lá vai sozinho. Aqui é onde eu tô, que será o nosso futuro quarto. Você já estaria pronto, né? Se não fosse os problemas de saúde. Mas, eu tava pensando uma coisa, gente. Eu tava pensando em fazer os quartos aqui, ó. Direto. Nessa parte aqui. E deixar ali com um quintalzinho pra gente. Mas agora, como a gente tem muito problema de infiltração aqui e aqui. Eu tô querendo fazer atravessado assim, ó. Aí, já li pra parte da cozinha, que é ali, que fica aquela coisa, né? Embaixo. E aqui também, que é a sala e o banheiro. Aquela porta do banheiro que tá estragada lá, conta da água. Tudo conta da água. Aí, cansa bastante, viu? Fica no braço, muito dolorido. É muita água, né? Aí, depois que eu terminar aqui de puxar, aí vai parar de pegar a água lá. Mas, isso atrapalha muito. Arrebenta o menino, chega alergia. Essas coisas todas. Aí, vocês podem falar assim, ó. Sandra, luva uma casa. Né? Era o melhor se fazer, né? Mas, não tem como, gente. Tá vendo? Essa água daqui, fica toda, toda escorrendo lá pra baixo. Aqui, no caso, se eu fosse fazer o quarto, ó, começou a cair lá embaixo, ó, o barulho de água. Se eu fosse fazer aqui de comprido, aí teria que bater um contrapiso aqui, porque essa parte aqui é mais baixa. Bati um contrapiso lá e acabava o problema. Mas, aí, vamos ver, né? Quando que a gente vai remover esse problema aqui. Se não fosse o problema da alergia, tem muita gente que vive em casa, né, cheia d'água, cheia de ácaro, cheia de limpa, casa não faz nada e tem uma saúde de ferro, né? Aqui, no aqui, é o contrário. Você limpa a casa todo dia, você mantém a roupa limpa, mantém a casa limpa, mantém a laje vazia, sem água de casa e alergia parece que... Sei não. Aí, quando a gente fala em alergia, alguma coisa assim, a pessoa pensa assim, ah, eu estou com uma alergia, sabe? Estou tossindo, vou tomar um antialérgico, vou melhorar. Não, gente, a alergia é pesada, tudo batendo 100%. Poeira, 100%. Ácaro, 100%. Tudo 100%. Graças a Deus que o leite, agora, ele era intolerante à lactose. Não é mais, não. Graças a Deus. Mas, não é fácil, não. Às vezes, é melhor você até ter intolerância à lactose, porque aí você não compra produtos que tem aquilo. Beleza. Agora, poeira. Como que você resolve? Ácaro. Água. Difícil. Então, gente, ó, minha sombra aí. Aqui, ó, tá vendo? Tá sem água aqui. Sem água. Olha as minhas cebolinhas, como estão lindas. A minha hortinha tá mais ou menos, gente, porque o sol aqui castiga tanto o sol quanto a água. Mas, o que piora pra gente aqui é a água, né? Ó, aqui eu deixei só um pouquinho porque os braços já deu, já, né? Mas esse daqui não vai fazer nada além do que já tá lá embaixo, não. Tá vendo? Fica assim. E é isso aí. Vou descer lá e vou conversar um pouquinho com vocês. Vocês viram aí, né, gente? Tô acabada. Toda suada, olha. Nossa. Tô muito cansada. Sempre que chove, na época da chuva, é isso, gente. Esse transtorno, aí alergia, né? Só Deus, né? Mas é isso aí, gente. Me ajuda assistindo esse vídeo até o final. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você puder, assiste esse vídeo. Não só como esse, mas outros também. Mais de uma vez, tá? pra nos ajudar, tá bom? Porque a gente carece da ajuda de vocês, tá bom? E tem também fix na descrição. Tem o valeu que o próprio YouTube disponibiliza, né? Pra ajudar os criadores de conteúdo assim como eu. Tá? Tem o valeu aí se você puder. Ajuda, tá bom? O que você puder fazer pra ajudar, a gente agradece. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Pra vocês que estão aqui desde o início, obrigado pra quem chegou no meio, pra quem tá agora. Obrigada, tá? Seja muito bem-vindo e eu agradeço muito a presença de vocês. É muito importante, tá? Essa mudança do conteúdo que eu fiz aqui pra vocês, gente, é por causa disso, tá? Questão de saúde, tá? A ajuda que a gente, que eu já pedi aqui com vocês, foi por conta de saúde também. Só por conta de saúde, gente. Mais nada, tá? Porque é muito difícil, tá bom? Mas se Deus quiser, um dia a gente vai resolver isso daí, a gente vai tapar aqui, fazer o nosso quarto que no cantinho lá será o cantinho de vocês lá. Assim eu espero. Não repara que eu já tô cansada normalmente. Apertei um botão aqui e encerrei a ligação, gente. Mas eu já ando cansada normalmente, né? Eu fiz meus exames ali, ainda não deu pra ir mostrar a médica consulta porque fiquei internada com o meu filho, fico 10 dias no hospital e ela só atende as terça-feira. E hoje é dia 1º de maio, feriado, e amanhã seria dia do consulta, mas como tá fechado hoje, creio que já ficou reservado alguma coisa assim que acontece quando não tem, quando dá um feriado na segunda-feira, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? O que você puder fazer pra nos ajudar assistindo o vídeo, compartilhando, mostrando pros seus amigos, botando lá nas redes sociais, tá bom? Fica show de bola, hein? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri